É isso aí, aqui com a gente para contar mais sobre como será um novo Bom Para Todos. Eu converso com a apresentadora e editora executiva Thalita Ghali. Boa noite, Thalita, seja bem-vinda no seu jornal. Ela que apresentava o seu jornal antes de mim, bem-vinda novamente. Oi, Ana, obrigada. É engraçado que, antes da gente começar a falar sobre o novo programa, muita gente nas redes sociais pergunta, cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Estou aqui, pessoal. Está aqui, ó, esvaladinho, para contar essa novidade para a gente. Sim, a gente traiu na segunda-feira, então, esse programa, que vai ter de tudo um pouco. A gente, entretenimento, variedades, a gente vai trazer dicas de saúde, vamos falar sobre emprego, sobre uma vida melhor, atividade física. A gente vai ter de tudo um pouquinho, vai ser super interessante para ter um programa de bastante qualidade na tarde das pessoas. E é um diferencial, né, Thalita, porque hoje em dia a gente vê vários programas, mas eles não dão tanto espaço, assim. A gente mesmo viu na própria matéria, né, pessoas ali formando grupos, na questão cultural, e não tem esse espaço, né? Não tem esse pessoal que faz arte, fabrica cultura nas periferias. A gente quer muito trazer todo mundo para cá, então, dá esse espaço para essas pessoas, e a gente está entrando em contato com o pessoal que produz conteúdo bacana demais. Música, teatro, audiovisual, sarau. A gente vai ter muita gente que produz, que faz saraus e declama poesia. Slã, que é super bacana. Então, assim, vai ser um espaço para reunir muitos artistas e de várias pegadas. Então, como eu estava falando, tem esses coletivos de alimentação orgânica, que a gente vai falar bastante. Um pessoal que se organiza para fazer exercício físico na comunidade, fazer horta urbana, assim. Um monte de assunto super bacana e de interesse de muita gente e que não é fácil de encontrar. Não tem tanta abertura, né, na grande mídia, enfim. Exatamente. E que são assuntos interessantes que estão aí, atualidade. Demais, demais. Assim, nessa busca de uma vida melhor, de uma sociedade melhor, são assuntos que ajudam a gente. A gente quer um pouco, assim, finalizar o nosso programa com esse arzinho de ai, que bacana, que legal. Uma coisa mais leve, né? Sim, sim. Porque no momento que a gente vive, não é tão tribulado, aquela coisa, aquela correria. Tem muita coisa acontecendo. É claro que a gente não vai ficar afastada disso tudo. Isso também vai estar ali. Vai permear ali o nosso programa. Mas a gente quer deixar essa sensação boba no final, sabe? De que, pô, que legal. Quero fazer isso, quero mudar, quero, então, quero participar. A gente vai contar muito com a participação das pessoas. Eu ia perguntar. O público participando também ali pelas redes sociais. O tempo todo, o tempo todo. A gente quer que as pessoas façam parte do programa. Então, a gente quer receber recadinho por WhatsApp, vamos estar no Facebook, no YouTube, assim como o jornal. Então, a gente quer muita participação das pessoas. Chamar, inclusive, todo o pessoal que assiste o jornal. Vamos assistir o programa também, às 3 horas da tarde. Comenta lá. Inclusive, assim, os assuntos que estiverem rolando, a gente quer que as pessoas dividam experiências com a gente, né? Então, para botar também a sua experiência de vida ali dentro com a gente. Itália, conta para a gente, assim, sobre os parceiros. O programa vai ter? Sim, sim. Temos parceiros. Os principais, a gente tem a Rede Nossa São Paulo, que vai trazer discussões super importantes sobre cidadania, sobre a construção de uma sociedade melhor. A gente tem o Instituto Polis, um pouco nessa pegada também, de falar sobre cidade, sobre construções e iniciativas bacanas. E a gente está com o Instituto Alana, que daí tem essa pegada mais para criança, educação, que é super interessante, trazendo temas. A gente vai falar sobre a importância do brincar, a relação da criança com a natureza. Então, assuntos interessantíssimos que esses parceiros vão trazer aqui para a gente. Você vai contar também que você tem ali uma parceria com a própria Maria Mélia. Claro, a Maria Mélia divide a apresentação comigo, a gente vai estar juntas. E ela sempre, ela manda benzaço nessa questão da cultura, né? Ela manja muito de música. Então, ela está sempre entrevistando. Domina, domina demais. Então, ela vai falar sobre cinema, vai dar agenda cultural toda sexta-feira. Então, trazendo coisa muito bacana. E sempre batendo papo com o pessoal da música e das artes que vai estar no programa. Porque, assim, a gente já teve algumas conversas e ela manda benzaço. Eu aprendo muito com isso também. Com certeza. E a expectativa, Talita? Porque você saiu do jornal, ficou quanto tempo aqui na apresentação? Na apresentação? Sabe, eu não sei. Eu acho que dois, três anos. É, foi, acho que dois, três anos. E é uma transição o programa, né? E com o que está aí a expectativa? Eu falei na rádio hoje mais cedo também que, assim, eu gosto muito do jornalismo, sou apaixonada pelo jornalismo. Agora, o que eu sentia muita falta é esse papo que a gente tem aqui. Às vezes é muito curtinho, cinco minutinhos. É, cinco minutos é muito pouco. E no programa eu vou conseguir estender o bate-papo. Com certeza. Então, assim, eu vou poder conversar mais com as pessoas. Mais detalhes. É diferente a pegada, né? Então, é isso. A gente vai poder conversar mais, bater mais papo, trocar mais experiências. Então, a diferença vai ser essa e eu estou curtindo demais. Eu adoro bater papo. Então, vai ser bem legal. E a produção do programa? Porque, assim, são diversas pessoas que gostariam de participar, mostrar um pouquinho do seu trabalho, contar a sua história. Como que vocês fazem nessa questão? Então, a gente tem, na questão cultural, por exemplo, tem o nosso produtor, o Alan, que está indo atrás. Ele tem uma pegada nas periferias e ele encontra bastante gente. Mas, quem quiser participar, eu acho que o caminho também é o WhatsApp, mostrar um projeto que está desenvolvendo, alguma iniciativa bacana que tem no bairro, uma horta que está fazendo ali com um conjunto de pessoas. É só procurar a gente que a gente vai ter o maior prazer de trazer esse pessoal todo aqui para dentro. Porque é esse o objetivo. É mostrar boas iniciativas, um pessoal que tem uma pegada bacana e quer divulgar isso. Com certeza. Então, quando a gente finalizar esse bate-papo, Thalia, convida o público, nosso telespectador, para assistir a partir de segunda-feira ao vivo. Pessoal, então, segunda-feira, 3 horas da tarde, eu espero todo mundo. A gente, como eu disse, vai estar com o canal aberto. Então, a gente quer que vocês participem também. Vai ser muito bacana. A gente vai ter assuntos muito legais. Vamos começar falando sobre alimentação orgânica, sobre arte de rua. Então, convido todo mundo às 3 horas da tarde. Nossa, depois desse convite, não tem como resistir. Thalia, sucesso. Viu, você é uma excelente apresentadora. Vai levar isso ao pé da letra. E, claro, o público vai ganhar um super programa a partir de segunda-feira, às 13 horas. Às 15 horas, desculpa, às 3 horas da tarde. Obrigada, era um sucesso. Valeu.